Hoje eu vou trazer para vocês um controle de acesso por biometria e cartão de aproximação da AGL. Esse produto é interessante que a gente pode fazer a ligação para poder fazer a abertura, por exemplo, de uma fechadura elétrica, de uma fechadura eletroíma, até mesmo de um portão de garagem e várias outras situações. Ele é um produto plataforma Tuya Bluetooth. Vamos lá que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala, galera! Antes da gente falar sobre esse controle de acesso, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia ofertas diariamente de vários produtos de casa inteligente e outros também diversos. Dá uma olhada porque os links estão na descrição, assim como o link para a compra desse controle de acesso. Vamos então falar aqui sobre ele, tá? É um produto da AGL, de uma linha de produtos que ela tem aí de segurança eletrônica. Então esse é um produto interessantíssimo para a gente colocar tanto nas nossas residências e principalmente até nas nossas empresas. Por quê? O funcionamento dele é muito simples, tá? Ele tem então aqui um sensor de impressão digital que suporta até 98 impressões, né? Então dá para você, por exemplo, cadastrar todos os funcionários da sua empresa ou, por exemplo, as pessoas em um condomínio e até mesmo da sua casa. Além disso, né? Ele suporta aí cartões de aproximação de 125 kHz para você fazer a abertura aqui dele. Suporta até 900 cartões. Então, mais uma vez dizendo, é excelente para um condomínio, para uma empresa, né? Que tenha muitas pessoas que você precisa liberar esse acesso. Mas é o seguinte, e para que serve, né, esse produto então? Como que é o funcionamento dele? Ele, basicamente, ele é um relé contato seco, né? Para quem não sabe o que é um contato seco, basicamente é como se pegasse um fio e fechasse essa ligação. Independente se tem energia ou não. Inclusive, para quem quer entender um pouco mais sobre contato seco, eu tenho um vídeo de um relé e eu explico todos os detalhes com multímetro, o que seria aí esse tipo de contato seco. Dá uma olhada, o vídeo eu vou deixar aqui para vocês, tá? E aqui ele tem duas situações de contato seco. Primeiro, o normalmente aberto, que seria aí como se tivesse desconectado. Quando você pressionar o controle de acesso, né, ele liberar o acesso, o contato fecha. E também tem o normalmente fechado, que ele está fechado. Quando você libera o acesso, ele abre. Geralmente, o normalmente aberto é utilizado, por exemplo, em uma fechadura elétrica de 12 volts. Uma fechadura eletroíma já funciona ao contrário. Ela precisa de energia para que ela fique travada. Então, se eu uso o normalmente fechado, quando você quer abrir, você aperta e aí ele vai liberar o contato. E aí a fechadura eletroíma abre, tá? Então, seria isso aí. Nesse meu caso, eu estou utilizando uma fechadura da própria AGL. Eu vou mostrar depois aí em detalhes essa ligação aqui, tá? Mas falando, então, ele é um produto plataforma Tuya, né? Ou ele funciona ali na Tuya, no Smart Life, ou no aplicativo da AGL, né? O AGL Home. Ele é um produto Bluetooth, tá? Então, fiquem de olho nisso para você fazer o funcionamento. Você precisa de um telefone para poder estar conectado próximo. Ou então, utilizar um hub Bluetooth para fazer essa conexão. Além disso, é um produto com certificação IP66. Então, ele é resistente à chuva. Você pode colocar tranquilamente aí numa área externa. Não tem problema nenhum. E também ele é bem resistente aí, principalmente contra vandalismo, né? Porque é um produto aí feito de metal, tá certo? Vamos aqui que eu vou mostrar como que eu fiz a instalação nessa fechadura. Apenas para a gente fazer a demonstração. E depois eu vou mostrar direto no aplicativo da Tuya. Então, aqui primeiramente, né? Tem o leitor de impressão digital. Onde ele abre a fechadura. Ela fecha automático. Tem aqui a abertura também por cartão de aproximação. A ligação dele é feita da seguinte forma. Vocês vão me assustar porque tem um pouquinho de fios, mas eu vou explicar. E aí, ele tem aqui esse chicote para as ligações. E aqui ele tem seis fios, tá? Todos estão bem explicados no manual da própria AGL do produto. Então, fiquem de olho lá no manual. Ele é bem completinho, bem explicativo, tá? Mas eu vou explicar aqui o seguinte. Primeiro, é um produto 12 volts. Você vai fazer a ligação aqui, ó. De positivo e negativo. Sempre 12 volts, tá? Essa fiação branca também se refere aqui à fechadura 12 volts que eu estou utilizando. Mas esses são os 12 volts do controle de acesso. Além disso, ele tem mais dois fios que é o seguinte. Primeiramente, esse fio branco, ele está ligado aqui, ó. Na fechadura, na parte de botoeira dela, tá? Porque vai ser a parte de contato normalmente aberto. E esse marrom, ele é o com que ele é ligado aqui, ó. No negativo da fechadura, junto com o negativo que energiza ela, tá gente? Então, tem esses dois aqui, ó. Positivo e negativo da fechadura. E tem aqui o com do controle de acesso pra fazer a ligação. Então, o que ele faz? Aqui tem a botoeira dela e aqui tem o com. Quando você aciona o produto, ele fecha esse contato e a fechadura abre. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o cartão, ó. O que ele fez? Ele fechou esse contato do marrom com o branco e aí a fechadura arma. Além disso, você tem a opção pra fazer a ligação de uma botoeira externa e também aí o contato normalmente aberto. Que é aquele caso que eu disse pra vocês aí sobre uma eletroíma, tá certo? Isso aqui, então, seria a ligação, tá? Eu tô utilizando o branco e o marrom pra ligar direto na botoeira dessa fechadura. E positivo e negativo pra energizar o controle de acesso. Além disso, esse controle de acesso também acompanha um controle remoto, né? Que você pode fazer a gestão diretamente aqui nele pra incluir usuários e outras coisas direto aqui no controle de acesso. Mas nesse caso, a gente vai utilizar todo pelo próprio aplicativo da Tuya. Então, aqui no aplicativo da Tuya, né? Como é um dispositivo Bluetooth, ou você precisa estar com o telefone próximo ou você pode conectar em um hub Bluetooth, que é o meu caso aqui, ó. Eu tenho esse hub, pode ver que o controle de acesso tá conectado a ele. O ideal é que você tenha um hub Bluetooth, tá? Pra desbloquear, basta pressionar e segurar. Bloqueia automaticamente, mas é no caso a fechadura, tá? Não é o controle de acesso que faz isso. Aqui a gente tem, então, usuários. Você tem as pessoas, eu posso adicionar pra uma própria pessoa. Por exemplo, eu posso colocar uma tag, uma digital. Então, eu vou adicionar mais uma digital aqui. Eu vou em adicionar, iniciar cadastro. E aí ele pede pra eu me colocar o dedo três vezes. Cadastrado com sucesso, ok. E aí agora eu já posso utilizar. Prontinho. Pra cadastrar a tag, você vai então no usuário, vem aqui em tags, adicionar e iniciar cadastro. Basta você encostar a tag aqui e tá cadastrado já. Se eu vier aqui agora, funcionando já. Além disso, a gente tem aí um histórico, né? De aberturas. Se eu vier em configurações, eu tenho, então, a opção também de incluir uma digital. Posso também incluir uma senha, que não é o caso aqui, né? Ou uma tag. Em automação, tem a opção aqui, ó. Trancar automaticamente. Por quê? Todas as vezes que você desbloqueia, ele mesmo já retorna. Pode ver que tá verde, ficou vermelho. Então, ele tá trancando automaticamente. Se eu desmarcar, ele sempre vai ficar com o contato ali, no caso, contato seco, fechado. Tá? Mas nesse caso, não é interessante. Além disso, o tempo de acionamento do relé. Ele está 3 segundos, que ele é o tempo que ele fecha, e ele abre sozinho. Eu posso aumentar e diminuir. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1 segundo. E vamos ver se com essa fechadura vai funcionar. Foi o suficiente e ele já destravou. Alarme de violação seria se alguém for tentar arrombar e arrancar isso aqui. E aí ele vai disparar esse alarme aí de violação. Tá certo? Então, opções são essas aqui. Claro, por ser um produto plataforma atual, a gente tem que verificar se tem como fazer automações ou não, tá? Então, eu vou criar um cenário. E aí eu vou usar como um gatilho, né? Seria você apertar e aí ele executar alguma coisa a partir da hora que ele é desbloqueado ou na hora que tem um acesso negado. Então, aqui ó. Quando o status do dispositivo muda, se a gente procurar aqui, ó. Infelizmente, não tem controle de acesso, tá? É o que é uma pena porque eu poderia usar todas as vezes que eu desbloquear, executar alguma coisa. E eu vou usar como uma ação. Vamos ver se, por exemplo, assim que eu chegar em casa, desbloquearia automaticamente. Então, executar dispositivo. E aqui também não tem o controle de acesso, que é uma pena, tá, gente? Mas provavelmente é porque é um dispositivo Bluetooth e a gente sabe que às vezes eles perdem a conexão. Então, pode ser por isso que a GL não quis colocar. Um detalhe, não funciona na Alexa, porque é o seguinte. Você utilizando a skill aqui da Tuya na Alexa, se você vier em dispositivos e procurar aqui, ó, em fechaduras, porque ele funciona como se fosse uma fechadura na Tuya, né? Você vai encontrar ele aqui, ó. Controle de acesso. Se eu abrir, ele mostra que está trancado. Então, se eu desbloquear, ele não atualiza aqui o status na Alexa, tá? Então, ele não vai funcionar. O que a gente pode fazer um teste é ver se desbloqueia via aplicativo. Então, eu coloquei ali desbloquear pelo app. Se eu segurar, ele já dá esse erro, tá vendo? Então, é o que eu disse, ele não funciona. E aqui no Home Assistant, através da integração da Tuya, ele até aparece aqui, ó, controle de acesso. Mas ele não tem entidade, tá? Então, ele também não funciona aqui no Home Assistant direto via Tuya, tá? Então, em termos de aplicativo, seria isso aí. Mas, então, é isso, pessoal. É um produto interessante. Tem essas limitações aí de automações por ser Bluetooth. Então, poderia ter vindo um produto, mesmo que se fosse Wi-Fi, já seria interessantíssimo. Até porque é um produto ligado à energia, tá? Então, não teria problema nenhum ser um dispositivo Wi-Fi. E funcionaria, assim, perfeitamente, tá bom? Então, é isso. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais. E tchau.